Música Timor-Leste, em adesão da Organização Mundial Comércio, recebe a oportunidade de desenvolver o setor da economia. Rafa Nassauro Malo, o vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador do assunto econômico, no ministro do turismo e no ambiente, Francisco Calboadilay Iquintani, diretor executivo em Shed Integrated Framework, ATT, Organização Mundial Comércio, se oferece oportunidade, Woiwemba Timor-Leste, Liuliu e o setor da economia, Tambane, Tuirnia, Timor-Leste, em adesão da UEMCA, se desenvolve, e a Cliutana, Economia e Arrailaran. Rafa Nassauro Malo, o vice-primeiro-ministro, no idane, nessa oportunidade de aqui, no rato o parabéns, da excelência vice-primeiro-ministro, na linha liderança, o diretor da ratificação, lá os dedos, o pacote OEMCA, mas temos subsídio pesca, nebo forona, no ame contente tebes, o idane. Agenda e o futuro, lá os dedos, e a área acessó para o mercado, lá os dedos, e a área acessó para o mercado, e a área acessó para o mercado, e a área acessó para o investimento, mas temos, e a área acessó para o investimento, como a tua proveta oportunidade, no insabela facilita o setor privado, no autor, será selouk, atoa controverte a oportunidade, nebo oferecece uso membro OMK, tam Stone Он Mere, e a brasileira oficialmente, oferece oportunidade significativa, nascotão nokem, na�al отличanan, no Roughylho, atoa simunassó para o membro OMK, maintenance, na família OMK, novem, atoa serviço然后 adTM pope, colaborar Service danno ktol behavioral situações an mm sobre OMK values, no Timor-Leste. e para Timor-Leste. Antes nai, se o Consílio Ministro delibera, rodez o poder, tom형 com vice-primeiro ministro, Francisco Calvoa de Lei, onde assina instrumento de aceitação do protocolo de adesão Timor-Leste para o Acordo Marraquês de estabelecer a Organização Mundial do Comércio e a Lourão-Ruano-Lores em Rua, Fulanzúlio, Tinané e a Zénebra. Emerenciana Martins, Dilma Suzete, Giamen.